Hello everyone! Você conhece a expressão Apple of the Eye? Apple of the Eye é usado para descrever uma pessoa que a gente gosta muito, ou algo que é muito precioso. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ela tem três crianças, mas seu filho caçula é o seu favorito. Ele amava muito sua filha. Ela era a coisa mais importante do mundo para ele. He loved his daughter very much. She was the apple of his eye. He loved his daughter very much. She was the apple of his eye. Excellent! Faça agora uma frase com Apple of the Eye nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis. Basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Um grande abraço and see you next class!